É isso aí, galera, a gente conheceu o estupendo do Paraná do Quispo. Temos um sabadão de sol aqui na Queda Livre, em Boituba, pra fazer um salto duplo com esse maluco aqui do Edmilson. E aí, Edmilson? Beleza, meu brother? Faltando coragem, mas beleza. Conta pra gente aí, primeira vez aqui em Boituba. Primeira vez em Boituba. E da onde surgiu essa ideia maluca de saltar em paraquedas, rapaz? Grande presente do pessoal do serviço. Ah, é? Bem, PV. Legal, muita presenção, hein? É isso aí. Quem que veio com você nessa loucura aí? Gilberto. E aí, Gilberto? Beleza, brother? Ele veio e me colocou nessa loucura. Ah, vamos se jogar? Vamos agora. Você vai curtir muito, tenho certeza. Tomara. Vamos lá, Edmilson? Bora. Seja bem-vindo à Queda Livre. Obrigado. Vamos fazer nosso treinamento e se jogar 200 por hora. Sem problema. Bora lá. Bora. Vai no chão, Ed. E aí, Edmil? Está alto aí? Está muito alto. Então, primeiramente o andro de avião. Nossa, estou subindo, estou subindo avião. Bom, está andando um pouco. Eu tenho que te levar mais uma coisa. É só a metade do caminho, meu irmão. É só a metade, vou ter que subir o dobro. Vamos lá, então? Vamos embora. Quanto mais alto, melhor, rapaz. Sim. Bora lá, então. Bom salto. Obrigado. Vou precisar, hein. Vamos lá. E aí, a retirada. E aí, a retirada. E aí, Edmigo! E aí, Edmigo? Galera, maravilhoso! Quem nunca veio, venha, tenha coragem, é muito bom! É bom? É bom! Recomenda pra galera? 100%, vale cada centavo! Parabéns pessoal e bem-vindo ao mundo do paraquedismo! Obrigado! Galera, esse aqui é o maluco do Edmilson, veio soltar na queda livre aqui em Boituva! Vem também! Vem também!